Nesta manhã, os ambulantes da Rua São Pedro deixaram suas bancas e concentraram esforços na manifestação realizada em frente ao Palácio de Karnak. Eles reivindicam a construção de uma área para o comércio popular, desde que seja próxima ao polo de saúde da capital, região do centro onde ficam situadas clínicas e hospitais. O local, segundo eles, já foi cedido pela gestão anterior do governo do Estado. E apesar do apoio financeiro do município, eles encontram dificuldade para realizar o antigo sonho. O projeto elaborado pela Prefeitura de Terezina prevê a construção de um espaço definitivo para que os ambulantes possam trabalhar. E funcionaria exatamente aqui, na parte dos fundos do Memorial Zumbi dos Palmares. Mas, segundo os trabalhadores, algumas entidades ligadas ao memorial contestam a construção, já que o prazo para a licitação da obra venceu alguns dias. Uma justificativa não plausível, porque muitas licitações vencem e aí é uma cláusula superada, se estende o prazo para que a obra aconteça. Então, nós acreditamos que isso seja simplesmente desrespeito a um acordo, que isso é realmente um descumprimento. O espaço é um espaço sem uso, é um espaço inutilizado, a área dessa área que foi cedida. E nós acreditamos que é uma forma simplesmente de romper e de barrar uma obra que a Prefeitura quer fazer. Só isso. Clayton, que há 10 anos sustenta a família com o trabalho da feira, reclama da falta de estrutura para abrigar as mercadorias e atender os clientes. Primeiro, pela segurança, que a gente está disputando espaço com os carros, pedestres, na rua. E também por ser um local de comércio, porque é uma esquina, entendeu? E a gente já vem sofrendo muito com poluição, sol, chuva e a gente cansou já de trabalhar assim. A gente quer um local mais digno, bem, mais estruturado, para vir atender melhor nossos clientes. A vice-governadora do Estado se dispôs a atender os manifestantes, que recusaram o convite para uma conversa, pois pretendem negociar diretamente com o governador. O governador tem todo o interesse de recebê-los, o governador tem um apreço enorme pelos movimentos sociais e por este movimento em particular. O governador tem todo o apreço. O nosso problema, nesse momento, é só um problema de agenda. Há uma agenda que está, como o senhor pode ver, a agenda está bastante corrida hoje e não houve essa possibilidade ainda de abrir esse espaço. Mas o governador quer sentar à mesa com eles, quer negociar, quer contribuir, mesmo se reconhecendo que se trata de um problema de alocação de espaço urbano, que, a rigor, compete ao município. O que o governo do Estado pode fazer, o governador pode fazer, como grande líder dos movimentos sociais? É intermediar essa conversa, é chegar a uma solução consensuada. O espaço pretendido já está afetado para o memorial Zumbi dos Palmares, ou seja, já tem uma finalidade pública a ele. Então, nós temos que encontrar uma solução em que não se alije, que não haja um entrechoque entre dois movimentos sociais. Nós vamos fazer aqui a feira do Comércio Popular, na calçada do Carnac. Nós vamos fazer aqui a feira do Polo de Saúde, a partir de amanhã, às 7 horas, a população já pode chegar para comprar as mercadorias aqui do Polo de Saúde, na calçada do Palácio do Carnac. Não sei, mas a questão é que o ambulante, ele vai aonde o povo está. Não adianta, se o povo não está no Palácio do Carnac, eles vão botar a feira e não vai ter quem compre os produtos. O ideal é que se encontre um local, eu sei que é difícil, porque é uma área muito valorizada, mas que se encontre um local no Polo de Saúde para acomodação dos vendedores. Esse é o ideal e é que deve ser buscado por todos aí. O governo vai participar, a Prefeitura e eles também. Olha, nós estamos recebendo aqui o secretário de Saúde do município, o doutor Adéry Valdo Andrade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Amadeus. Boa tarde, Alê. Boa tarde. Doutor Adéry Valdo, o problema dos pacientes com câncer do Maranhão, ele já se arrasta há bom tempo, a Prefeitura chegou a interromper alguns atendimentos e depois isso se restringiu a alguns municípios. Parece que só pacientes de alguns municípios é que podiam ser atendidos, outros não. Só que houve um encontro do senhor com representantes do Hospital Universitário, lá da Universidade Federal do Piauí, para tentar uma alternativa, uma solução alternativa. Que solução é essa, doutor? Veja bem, Amadeus, essa discussão, ela, em relação aos maranhenses, ela já está bem encaminhada, está em fase de final. Entretanto, a questão do Hospital Universitário, ela surgiu definida pelo próprio Ministério da Saúde. Seus representantes que aqui vieram, colocaram junto a uma juíza federal a problemática e levantaram que uma das soluções a longo prazo, médio e longo prazo, é que Teresina tenha um segundo serviço de oncologia e que o ideal fosse no Hospital Universitário. A juíza atendeu, fez uma nova audiência e o assunto tomou um rumo mais forte e está bem encaminhado. É muito provável que futuramente o Hospital Universitário tenha referência à oncologia. Porque é preciso entender que hoje ele não funciona, ele não tem estrutura para acomodar esse serviço. Vai ser montada uma estrutura para isso? Na verdade, no seu plano original, já estava pré-definido que haveria o serviço de oncologia, a parte cirurgia, que está fácil de resolver, e a parte de quimioterapia, que precisa de algumas adequações pequenas. Então, se tudo se encaminhar ao final de oito meses, muito provavelmente o hospital vai estar completamente habilitado a receber e iniciar os tratamentos cirúrgicos e quimioterapia. Até o final desse ano, começo do ano que vem? Muito provavelmente foi o que foi levantado, já com autoridades do Ministério da Saúde e do próprio EBSER, que gerenciou a HU. E quinta-feira haverá uma visita ao hospital com o procurador Kels Tolage e a juíza federal, doutora Marina, de forma que se está caminhando de maneira rápida nesse sentido. A etapa da radioterapia é mais complexa, mas o Ministério se propôs a ceder o aparelho, o acelerador linear de radioterapia, e o hospital se propôs a fazer adequações. Isso é mais demorado, vai ter que haver uma obra para adaptar um espaço, colocar no orçamento do próximo ano, mas uma expectativa de que no final de 2016, início de 2017, tenhamos a radioterapia. Então, tudo está se encaminhando nesse sentido. Há uma tendência do Ministério da Saúde de forçar uma situação, porque o Ministério quer expandir o tratamento oncológico, quer expandir a quimio e a radioterapia, e ver no HU a necessidade de um segundo serviço e ver no HU a solução para esse problema. Em relação aos pacientes do Maranhão, a gente recebe muita pergunta dos telespectadores, querendo atualização sobre essa situação. Já está resolvido, doutor Aderivaldo, o que é que falta ainda para haver um consenso nessa questão? Sim, está resolvido. Nós estamos cumprindo a determinação judicial de receber os pacientes. Entretanto, em todas as discussões, colocamos a seguinte barreira. Nós não podemos receber pacientes de cidades próximas a São Luís e Imperatriz. Então, há 27 cidades aqui perto em que é muito melhor para o doente via Terezina do que ir para Imperatriz ou São Luís. Eu estou até vendo aqui os municípios, né? Isso. Afonso Cunha, Aldeias Altas, Buriti, Caxias, Coelho Neto, Duque Bacelar, São João do Soté, Barão de Grajaú, Benedito Leite, Buriti Bravo, Carolina, Jatobá, Lagoa do Mato, Mirador, Nova Iorque, Paraibano, Passagem Franca, Pastos Bons, São Domingos do Azeitão, São João dos Pátios, Sucupira do Norte e Sucupira do Riachão. Além de Matões, Panarama, São Francisco do Maranhão e Timon. Exatamente. Então, todo o restante não teria acesso. Então, a vinda é de maneira organizada, regulada. Os pacientes virão todos registrados, de maneira que quando a gente apresente ao final do mês as autoridades maranhenses, o quantitativo e o custo que esse quantitativo gerou, evidentemente, eles fazem a auditoria necessária e fazem um ressarcimento ao município e de forma que essa organização já está em curso e está consolidada, graças a Deus. O Sérgio quer saber, secretário, quando a UPA do Renascença irá nos servir? Ele mora lá. Correto. A UPA do Renascença, nós temos uma judicialização, infelizmente, o Ministério Público do Trabalho entendeu assim. E nós estamos nesse embrólio, estamos esperando, na verdade, a votação pelo colegiado dos desembargadores do Tribunal do Trabalho. Em sendo favorável a nós, a gente espera que seja permitido abrir através da organização social. Em sendo desfavorável, teremos que tomar a decisão de recorrer à Brasília ou não. Em não recorrendo à Brasília, abriremos com servidor público, com estatutário, com concursados. De forma que, com fé em Deus, eu tenho uma expectativa muito positiva de que no mês de aniversário da cidade, em agosto, a gente abra essa UPA. É minha expectativa, eu não tenho certeza. Maria das Graças quer saber se já chegou a medicação Iebitazon 30. Essas medicações especiais é de responsabilidade da Secretaria de Saúde Estadual. A gente do município não tem como resolver. E o Cláudio quer saber quando o Hospital do Monte Castelo será entregue à comunidade, doutor? A obra deverá ser concluída até o início de maio. Os equipamentos estão sendo adquiridos. Eu acredito que o Hospital do Monte Castelo inaugure, muito provavelmente, julho ou agosto, na sua plenitude. Eu espero que não haja nenhuma dificuldade nesse sentido. Eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente, secretário. Muito obrigado.